Mais uma vez apareci por aqui com esse barrigão pra mostrar coisas do meu bebê. Dessa vez você vai ver como que ficou o guarda-roupa do meu bebê depois que a gente fez todas as modificações. Se você não viu, veja os vídeos anteriores de mudanças que fizemos aqui no nosso apartamento, meu marido e eu, para acolher esse bebezinho que tá prestes a chegar. Então vou mostrar pra vocês agora como ficou o guarda-roupa do meu bebê e o que é que eu tenho de enxovalzinho, porque esse vídeo vocês ainda não viram por aqui. Vou mostrar tudo que eu tenho do bebê, já lavei e organizei tudo no guarda-roupa e agora é só esperar ele chegar. Eu sou a Mari Vicentini, bem-vinda ao meu canal e confira agora o vídeo que eu fiz com todo carinho pra você. Você tá vendo aqui uma gravidinha de 39 semanas. Olha esse barrigão. 39 semanas por aqui e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho de enxovalzinho do bebê. O que tá no guarda-roupa e ainda tem as coisinhas que tá na mala maternidade. Depois você confere o videozinho da mala maternidade. Mas o que tá no guarda-roupa eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Começando aqui pelas fraldinhas, essas aqui são todas as fraldinhas P's que eu tenho. E aí do outro lado ali tem o MG. Aqui são os protetores de berço que eu ainda não coloquei porque a Maggie fica deitando no berço e fica enchendo de pelo e já tá tudo lavadinho. Aí eu preferi não colocar ainda, o berço tá peladinho. Pra Maggie não deitar nas coisas do bebê. Aqui tem um cobertinho, que tem um sling, que é aquele pano comprido pra gente segurar o bebê no corpo. Aqui tem três coeiros, uma mantinha fininha. Eu tenho mais um coeiro desse que foi pra mala maternidade. E tenho mais um azul clarinho, que também tá na mala maternidade. Aqui tem duas toalhas de banho do bebê. Nas coisinhas de kit higiene dele, cinco pacotinhos de lencinhos umedecidos com 100, 50, 120 lencinhos. Loção pós banho e esse sabonete líquido que a gente ganhou dos nossos amigos da Paula e do Manuel. O Henry ganhou, né? Tem um sabonetinho ali, sabonetinhos líquidos, da cabeça aos pés tem três e tem mais uma na mala maternidade. Tem essa pomadinha aqui atrás, tem mais duas. Aqui tem uma loçãozinha pro bebê e um sabonetinho que eu ganhei da minha tia Glaucia e do tio Lúcio. Ai gente, essa colônia aqui é muito cheirosa e eu amei. Aí tem cotonete. E é isso. Aqui as lembrancinhas do Henry. Aqui tem um álcool 70 absoluto. Tem que ser absoluto. Óleo de girassol. Que eu fiquei sabendo que é muito bom passar óleo de girassol se o bebê tiver assado. Melhora bem. Uma listinha de um e uma gaze. Então, seis babadorzinhos. Deixei aqui. Aqui é um pacote de fralda RN já abri. Aqui tem uma mudinha de roupa que eu separei. Se precisar lá no hospital, eu vou deixar em casa. E se precisar o Maico vai buscar. Porque já tem quatro na mala maternidade. Então, deixei essa aqui separada de sobreaviso. Se precisar. Aqui tem três toalhinhas de boca com o nomezinho dele. E tem uma também na mala maternidade. De que de higiene são essas coisas aqui que eu tenho? Aqui na primeira gaveta do Henry guardei as coisinhas. Roupinhas P's dele. E essas meinhas aqui que vestem até dois aninhos de idade, creio eu. Eu tô apaixonada nessas meinhas, gente. Olha que perfeição. Uma mais linda que a outra. Olha que gracinha. Aqui tem duas naninhas. Três naninhas e tem uma na mala maternidade. Aqui são as meinhas dele. São cinco bóris e mais uma camisetinha assim, P. E tem mais quatro na mala maternidade. Aqui tem seis calcinhas pequenininhas assim. E tem também na mala maternidade mais quatro. Acho que, creio que deva dar. Aqui são dois conjuntinhos de blusinha e calça. Três, na verdade, né? Esses dois aqui de plush e esse aqui também é um conjuntinho de blusinha e calça. Aqui tem sete macacõezinhos P's. E na mala maternidade tem mais quatro. Até que roupinha P eu tenho bastante. Achei que não tinha, mas deve dar. Apesar de que ele vai nascer em dezembro. E vai ser uma época de calor, né? Não sei se essas roupinhas aqui vão servir. Porque esses macacõezinhos, por exemplo, são bem quentinhos, né? Não sei se vou usar. Mas como ele vai ser recém-nascido, deve usar sim. Já aqui na segunda gaveta eu coloquei roupas M e G. Daqui pra cá são roupinhas M e aqui roupinhas G. Essas eu não tenho tanto. Mas, à medida que for precisando, a gente vai comprando mais. Não é? Aqui tem sete bores. Aqui tem cinco calças. E aqui também tem mais bores. Tem três shortinhos e uma calça G. Aqui são macacões G. Temos... Quatro macacões G. Três calças G. E esse aqui é uma outra jardineirinha. E M e G é isso que eu tenho. Aqui é uma caixinha de cuidados com o bebê. Que a gente ganhou da prima Mariana. Olha que gracinha. Ela fez com todo carinho e encapou. Nas corzinhas do quarto do En. Que é azul clarinho e azul marinho. E cinza. Linda demais. Olha que bonitinho. Esse aqui eu comprei pro Henry na Shein. Eu achei que fosse maior o cachorrinho. Ele é bem pititinho. Mas eu achei uma gracinha. E esse aqui é um porta-treco que eu encapei. Com papel de parede. Mesmo que eu usei no guarda-roupa. Dá pra pôr cotonete. Mas, por enquanto, esse cachorrinho tá ficando aqui. Aí eu guardei assim. E é isso. Tem também essas toalhinhas aqui. Olha. De mão. De boca. Que a vovozinha do Henry deu. A minha sogra deu. Olha que gracinha. São seis toalhinhas. Uma tá lá na mala maternidade. Aí eu deixei aqui. Pra... Pra passar. Que ela fez a bainha pra mim. Tava soltando muito pelinho. Aí eu deixei aqui. Que eu vou passar elas depois. Pra guardar. E isso é tudo que o Henry tem. Por enquanto. Ele tem lençol. Tem mosquiteiro. Protetor de berço. E... Ah, tem almofada amamentação também. Que eu vou levar pra mala maternidade. E essas roupinhas. Abobadorzinho. Eu acho que tô com o estoque aqui. Bom. Depois se for precisando de alguma coisa. A gente vai comprando. No decorrer do tempo. Esse foi o vídeo do enxoval do bebê. Espero muito que você tenha gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. Beijinhos carinhosos. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.